O que é o Cacique Cristiano? Vocês têm uma representação agora, alguém que vai ter voz, alguém que vai sentar na mesa, alguém que vai representá-los junto ao governo, porque o governo percebeu essa necessidade. E a gente está muito feliz no dia de hoje de contar com o Cristiano, que é uma pessoa iluminada, uma pessoa especial, está preparadíssimo para essa missão, vai fazer a diferença e vai representar muito bem os povos indígenas no governo do estado de São Paulo. E a prova disso é essa grande festa que foi feita no dia de hoje, essa belíssima festa, esse dia bonito, onde a gente reuniu a representação de povos indígenas do estado de São Paulo inteiro, de todas as regiões. E vocês merecem isso, merecem essa consideração. Acho que o Brasil deve isso a vocês e o estado de São Paulo em especial.